Para este quinto coloque de infância e adolescência, convidamos a professora Ana Luísa Nogueira de Amorim. Ela é coordenadora do curso de pedagogia na modalidade de justiça e vice-coordenadora do grupo de pesquisas e estudos sobre a criança, Grupec, na Universidade Federal da Paraíba. A professora é graduada em pedagogia, mestra e doutora em educação pelo FPB. Bom dia, professora! Obrigada por aceitar o convite para participar deste coloque junto aos alunos de jornalismo, cidadania e direitos humanos. Ana Luísa, o governo Temer vem anunciando reformas para a educação. Quais são as expectativas para a educação infantil? Bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao professor Carmelo pelo convite e aos estudantes que formam esse grupo que está conduzindo o coloque, em especial a Luísa e Carolina, que me fizeram o convite e insistiram bastante para que eu estivesse aqui, são as maiores responsáveis por eu estar aqui hoje. Bem, para responder a tua pergunta, primeiro é preciso que a gente entenda um pouquinho o que é a área de educação infantil para poder entender essa transição que a gente está vivendo em relação à educação infantil. A educação infantil, ela se constitui como a primeira etapa da educação básica brasileira a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, de 1996. E esta lei foi a primeira lei brasileira a colocar a educação infantil como etapa educativa. E a maior expectativa nossa na área de educação infantil é ver cumprir exatamente a legislação brasileira, porque além da LDB, nós temos outras leis que orientam o trabalho pedagógico nas escolas e a própria organização do sistema brasileiro, a exemplo do Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional, recentemente aprovado em 2014, ele previa também a elaboração de planos estaduais e municipais. E no caso da Paraíba, nós temos o plano estadual e os planos municipais dentro do Estado. No nosso município de João Pessoa, temos também o plano municipal. E, portanto, a grande expectativa é ver cumprir essas leis em relação à educação infantil. Por exemplo, a primeira meta do Plano Nacional, que acaba sendo uma meta replicada, vamos dizer assim, tanto nos planos estaduais como nos planos municipais, ela está dividida em duas partes. Uma fala, a primeira parte desta meta fala da universalização da oferta de educação infantil para a população de 4 e 5 anos e com prazo até 2016, ou seja, esse ano que estamos vivendo. E uma segunda parte da meta fala na ampliação da oferta para a faixa etária de 0 a 3 anos. E essa é a grande expectativa, ver cumprir isso. Porque, embora o plano seja 2014 e os planos estaduais de 2015 e municipais de 2015, aprovados em 2015, com prazo, por exemplo, para a universalização da oferta de 4 e 5 anos 2016, nós temos muitos municípios brasileiros, paraibanos, que não estão cumprindo essa meta, por exemplo, neste ano de 2016. E o próprio acesso à informação, a esse monitoramento dessa meta, tem sido complicado em função das estatísticas brasileiras. Então, o próprio cumprimento das metas que já estão previstas na legislação brasileira, eu penso que é a primeira grande expectativa nossa em relação à educação infantil.